Valendo! Concurso 2688, Mega Sena! Já começou, temos a primeira bola e é o número 12. Aguardando a segunda bola, já chegou o número 33. Vai conferindo aí a sua aposta. Terceiro número, 41. Número 41. Esse é o número 46. O prêmio é mais de 51 milhões de reais. Temos mais o número 17. Agora aguardando a última bola. Boa sorte pra você! 54. Conferindo as seis dezenas sorteadas agora na Mega Sena. 12, 33, 41, 46, 17 e 54. As auditoras participando com a gente hoje confirmam as dezenas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. E aí, como é que foi a sua aposta? E aí, como foi a sua aposta?